Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já peço seu like e sua inscrição. Eu vou trazer pra vocês aqui previsões inéditas da nossa querida vidente Cigana Sulamita. Lembrando, você que quiser se tornar membro da Cigana Sulamita e contribuir com o trabalho dela, tem um link aqui na descrição, clica aí que você vai conhecer aí os valores, beleza? Roda o vídeo da Cigana Sulamita. Agora, pra esse tipo de trabalho, é porque tem tanta gente que é falso aí. Falando em falso aí, falaram alguns inscritos, né? Alguns girassóis. É porque não sei quem, não fez não sei o que com a palavra girassol, registrou girassóis. Essa gente, coitada, que é audiência, né? Que é audiência, que é... Primeira pessoa tenta te copiar, as pessoas tentam me copiar. Copiam as minhas previsões, copiam tudo que eu faço, copiam tudo, né? Tudo. Aí depois, quando não dá, aí tentam... Para, eu não vou dar audiência, não perco meu tempo com esse tipo de gente, não perco. Girassol é uma palavra que dá, inclusive, um dicionário, né? Eu sou considerada mãe dos girassóis, porque vocês me escolheram. Se vocês entrarem no Google e falarem, coloca lá, né, no microfone, Cigana de Luz, quem que aparece? Se vocês colocarem mãe dos girassóis, quem que aparece? Então, sabe, eu não vou dar ibope pra esse tipo de gente, não, né? Aliás, o que vocês estão fazendo, perdendo tempo com isso? Não, não, aqui o canal é sério, as previsões são sérias. Eu não tô aqui pra disputar live com ninguém. E se leva o título de mãe dos girassóis, é graças a vocês. Então, que é uma honra pra mim. Por eu ser patriota, por eu ter essa atividade nas minhas previsões. Eu não vou dar ibope pra essa gente, não, tá bom? Mas vamos lá, vocês querem saber do Brasil. Eu queria trazer um tema diferente, mas quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. E sabemos que podemos esperar muita coisa pros próximos dias. Eu tô com a energia do Brasil. Eu fiz questão de puxar a energia do Brasil. E eu vou dizer, tá uma oscilação como se fosse uma montanha russa. Algo assim, incrível, né? Não é uma energia confortável, não é uma energia desconfortável, é uma energia oscilante. Como essa vela, vocês estão vendo? Eu vou perguntar aos nossos mentores de luz. O que podemos prever o Brasil, em geral, pros próximos dias? Vamos lá? Todos sabem, eu já faço uma previa antes de começar a filmar. Meus mentores já ancoraram, a mesa já está consagrada, as cartas previamente embaralhadas. Mas eu embaralho mais um pouquinho na frente de vocês. Previsões, para os próximos dias, para as próximas semanas. É por isso que a vela já está tão oscilante. Porque esse encontro dos girassóis, ó, lembrando. Ah, mas o canal tal, documentaristas, né? O canal tal, eu falo abertamente, o canal tal, a pessoa mora fora do Brasil. Um, justamente ao centro do jogo, no baralho da esquerda, a casa 22. A gente ama essa casa, né, girassóis? Não é? Pois é. E a casa 22, no baralho cigano, significa o quê? Abertura de caminhos. Pra quem? Pra quem? Aqui, a nossa terra, ela veio representada repetidamente, reforçando a energia. Aqui ela vem representada pela dama, casa 29. E aqui é o centro do jogo, pela casa da dama, confirmando que o jogo está aberto. E confirmando, tá? Que é questão de tempo. Casa 42, a cegonha, ela traz as boas novas, tá? Aqui me veio a casa 28, que representa, possivelmente, o Bolsonaro, tá? Pelo que eu vejo aqui. Por quê? Representa um homem aliado ao Brasil e aliado à abertura de caminhos, tá? Só que, vai pegar fuga no partido. Contra o Bolsonaro, não. Contra o Bolsonaro, não. Eu fiz vídeo sobre o Bolsonaro também, lá no Clube dos Gerações. Porque aqui me sai, ele tem uma abertura de caminhos nos próximos dias. Porque a gente está tirando para as próximas semanas, para os próximos dias. Para tomar uma atitude em prol do Brasil. E aqui me vem tic-tac, tic-tac. O que que isso representa ao certo, eu também não estou entendendo. Eu só sei que é algo muito positivo. Muito. Ou seja, esse encontro dos gerações de hoje. A nação, que é representada pela dama em ambos os jogos. A cegonha, que a cegonha traz um filho novo, uma boa nova. Vão abrir caminhos, casa 22. Tá claro, eu estou falando, eu estou criando a minha cabeça, é isso? Ou vocês estão vendo aqui? Hum? Hum? Eu estou mostrando para vocês. Para que Bolsonaro tenha uma atitude muito positiva para a nossa terra, para o Brasil. Tem a carta branca, talvez. A casa da carta. E isso vai ser, assim, algo muito esperado. Porque me vem os lírios aqui, ó. Vocês estão vendo? Como o jogo está repetido? Casa 30 e casa 30. Casa 30 no meu baralho e casa 30 no baralho da divinação. Que vai ser algo pesaroso para a canhota. Pesaroso para aqueles que servem a uma alegria e estão contra os gerações. Mas é algo pesado. É algo que muitos aguardavam. Como é que eu posso usar o termo sem me prejudicar? Tenho que pensar muito aqui, viu? É tão difícil a geração. É tão difícil trazer a liberação tendo que medir palavras. Porque, claro, se eu fosse uma vidente da canhota, ai, eu podia falar o que eu quisesse. Tocar o nome de quem eu quisesse. Eu poderia falar mal de quem eu quisesse. Eu podia falar o que eu quisesse, que eu não ia ser prejudicada. O problema é se a gente ser da mão da direita, né? Entenderam, né? Lógico que eles podem falar o que eles querem. Chamaram até o Bolsonaro de genus. Entre outras palavras, né? Eles podem, né? Eles são da canhota. A canhota pode tudo. Tem liberdade de expressão total nesse país. Agora, nós da direita, Temos, a gente vive numa democracia. Eu não estou discordando disso hoje. Mas, enfim. Aqui é a âncora. Gerações é a âncora. Significa algo fixo. Quando você joga uma âncora para um barco, é ancorado. Então, Bolsonaro escreveu essas palavras. Vai ter nos próximos dias abertura de caminhos para algo que ele precisa revelar ou colocar em ação. Ponto. No entanto, mesmo que ele não faça de forma direta, e eu creio que ele não vai fazer, porque aqui me veio a raposa, é claro, né? E a raposa tem a ver com cuidado com os passos, prudência, paciência. Ou seja, é claro que ele vai ser, ele vai servir de ponte para que isso aconteça, mas outras pessoas estarão envolvidas. Ele vai estar envolvidas, talvez nem que sejam, talvez, não sei. Pessoas fora do Brasil, pode ser. Pessoas vão levar adiante isso. Compreende? Mas quem é a ponte? Quem é o responsável? Quem vai ter a possibilidade? Ele. Mas ele vai agir como uma raposa, não no sentido pejorativo, mas como uma raposa, no sentido de prudência. Porque eles estão buscando isso aqui, né? Para prender Bolsonaro, não é de hoje. Aliás, esses canais da canhota aí, só fazem... Você deve ser preso. Eu não aguento isso. Vocês têm que começar a assistir a cigana, as previsões para não fazer besteira. Mas o público de vocês que é audiência, né? Eles querem escutar isso, então vocês dão o que o público quer escutar, não a verdade. Aqui, eu falo a verdade, não o que as pessoas querem escutar. Esse é o meu referencial. Aqui. É por isso que eu tenho uma agenda lotada, eu não tenho agenda. As pessoas querem agendar consulta, eu não tenho agenda. Por que eu não tenho agenda? Por quê? Porque aqui se fala a verdade. A pessoa não vai se consultar comigo e escutar o que ela quer. Ela vai escutar o que ela tem que escutar, que é a verdade. Então, mas ele vai agir com prudência. Parabéns. Porque ele está tentando pegar alguma coisa, tá? Mas não vamos. Agora, quando eu falei, vai pegar fogo no parquinho, a casa 2 aqui, junto ao foice. Junto ao urso. O urso é representatividade. Como se fosse um braço do urso, aquele que te prejudica e tenta te enforcar. Eu sempre falei, eu vou falar de novo. Vai ter que piorar muito para melhorar. O Brasil, vocês vão ter, vão ver injustiças. Vocês vão ver injustiças contra alguns parlamentares. Vocês vão ver injustiça contra alguns parlamentares. podem ter prisão ou afastamento afastamento de alguns parlamentares da direita, evidente, tá? Por quê? Por quê? O soberano inatingível, ele vai quadruplicar quadruplicar a bolsa. Ou seja, isso de certa forma vai prejudicar alguns parlamentares. no entanto, e eu já estou avisando vocês porque muitos vão se revoltar, vão falar que o Brasil não tem jeito, porque acabou. Tem que piorar para melhorar. Tem que piorar para melhorar. ao mesmo tempo que vai prejudicar alguns parlamentares, e talvez essa seja a missão deles, vai ser um tiro de canhão, não é nem? de água de fogo, do próprio pé de quem fez isso. E a gente sabe quem vai fazer. Lembra do que a Cigana vem dizendo? Vocês que maratonam os vídeos da Cigana, que a corda vai ter que esticar o máximo e ainda não esticou o girassol. Isso que aconteceu do Elon Musk foi o início para o que vem lá na frente. para a junta de fora. Já falei, fiz previsão, ó. Mas o Brasil vai ter que chegar ao extremo de escancaramento do que nós vivemos, do fato do regime que nós vivemos hoje. Ponto. Acho que vocês estão entendendo onde estou querendo chegar. Então, isso que vai acontecer aparentemente será ruim aos olhos de muitos patriotas, mas é necessário. Por mais pesar que eu tenha pelos parlamentares. Ou é isso é necessário. Porque aí sim é que a corda chega no limite dela. Como que se é provado tudo o que se vai ter em mãos, inclusive Bolsonaro, para soltar a fumaça no ventilador, se não chegar ao extremo as gerações? A gente só vai ter liberdade de fato após isso. Então, vai ter e tem nos próximos dias situações aí, cada 36 da cruz, ou o seu curso, vai ter situações que deixará você e eu em muitas direções. Muitos, 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 revoltados, perplexos, indignados. a gente só não pode ficar temeroso. Porque por mais que isso pareça ruim, e é para quem vai sofrer as sanções, né? Casar não, filho. Pois se o mal necessário para a abertura que nós necessitamos. Porque por mais que Elon Musk e a bancada americana e... Não, 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 não está sendo suficiente. Tem mais coisas para serem escancaradas. O Brasil só vai ser salvo de fato quando tudo for escancarado. Quando mais pessoas, e a gente está falando de pessoas, com suas excelências, né? Os parlamentares forem prejudicados. Por mais que isso me doa passar para vocês. Parece que pode ter a morte também nas próximas semanas de um parlamentar. não é uma coisa ligada à outra, tá? Talvez não. Não que alguém vai matá-lo, não é isso. Mas vai fazer a passagem mesmo. No meio da política vai ter, nós teremos uma passagem espiritual de termo nas próximas semanas. Eles estão pedindo para eu fazer isso para vocês. Vai vir, os nervos vão ficar na sua da pele. O parquinho vai pegar fogo. Mas precisa. Só assim, o que que significa essa carta? Gerações. O que significa essa carta? O que significa a chave? Abertura. caminhos. Abertura. 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 Pessoas as quais a gente podem ter mais prisões? Podem. Pessoas as quais a gente admira, a gente gosta, está do lado da gente, isso vai ser revoltante, mas vai ser um mal necessário para o método de caminhos. ou seja, podem aguardar. Mas se isso não acontecer, a nossa... Eu sempre falei que a gente vai vencer, sabe? Mas eu sempre falei também que cada luta vai doer. Entende? Eu acho que vocês entenderam, né? Eu não posso falar mais. Vocês sabem disso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aí pode vir gente aqui, mas eu não entendi nada. Eu não posso fazer nada se você não entendeu nada. Previsão séria, previsão de verdade. Não é massa de bolo. Não é receita. Eles colocam o que eles podem colocar. Gostou? Então deixa um like aí para ajudar o canal. Na descrição tem o link do canal da Cigana e o link para você se tornar membro do projeto dela. Um abraço, galera.